80% do que resta da Mata Atlântica está em áreas particulares, por isso é imprescindível o engajamento do cidadão para sua conservação. As RPPNs são um tipo de área protegida, criada por iniciativa voluntária do proprietário de terra, em caráter perpétuo e sem perder o direito de propriedade da área. Não há restrição de tamanho ou localização da área a ser transformada em reserva privada. Para se tornar uma RPPN, a área precisa apresentar certos atributos naturais, como espécies raras ou ameaçadas de extinção, a presença de nascentes ou belas paisagens. O Programa de Incentivo às RPPNs nasceu da parceria entre a Conservação Internacional e a Fundação SOS Mata Atlântica. O objetivo principal do programa é contribuir para a conservação desta floresta, que é a mais ameaçada do Brasil, através da criação de novas reservas e fortalecimento daquelas já existentes. A Criação Internacional e a Fundação SOS Mata Atlântica A Criação Internacional e a Fundação SOS Mata Atlântica A Criação Internacional e a Fundação SOS Mata Atlântica A Criação Internacional e a Fundação SOS Mata Atlântica A Criação Internacional e a Fundação SOS Mata Atlântica Esta corrente começa com a iniciativa do proprietário que decide criar uma RPPN. Sem ele, seria impossível alcançar esses resultados. Mas para completar este círculo de proteção, o apoio de patrocinadores, órgãos ambientais e outras ONGs e associações é essencial. Que este círculo de proteção da Mata Atlântica fique cada vez maior. Mata Atlântica A Criação Internacional e a Fundação SOS Mata Atlântica A Criação Internacional e a Fundação SOS Mata Atlântica Transcrição e Legendas por Quintena Coelho